Eita Renato Mix, que o Matute é resbagaçando, foi tudo Apertar o nome do Matute, olha a pressão Saudades e lembranças de você Porque sem te amar eu sofri, sou só metade E esperança de voltar a ser feliz com você Isso é Tales, Rondinelli, ao vivo Para o meu patrão, Lucas ou Newton Top em variedades Alô, Brobson, Celta, Mala, Samba e Furquilha Eu cheguei a pensar Que sem você Eu não iria suportar sobreviver Foi bom que me enganei Mas vi que eu errei Só não me arrepende mais do que te amei E não fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não rir E assim, nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Eu sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Eu respondi que não e você foi embora E agora só me restou Saudade e lembrança de você Porque sem te amar eu sofri, sou só metade Esperança de voltar a ser feliz com você Cheguei a pensar Que sem você Que sem você Eu não iria suportar sobreviver E bom que me enganei Mas vi que eu errei Só não me arrepende mais do que te amei E não fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não rir E assim, nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Eu sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Eu respondi que não e você foi embora E agora só me restou Saudade e lembrança de você Porque sem te amar eu sofri, sou só metade Esperança de voltar a ser feliz com você Bora meu loco todo do bala Aqui o M Matos Bora Gilberto e Sepulia Toda a galera de Itaítica Todo junto do forró F mil porra, dona do Chico Parça de Apalhano, meu parça do Jardel JM Loterias 888 Betis Estourando o forró Academia Forfite e Furquilha Vamo acontecendo Vamo GIRL M 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 Em hora de ver Vamo México Vamoocc Vamo Mine Vamo M M M A M M M M M M Miss Vamo Vamo Rvas Será que é isso que eu chamei? O sol não tá acontecendo Eu deveria ter previsto O sol não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Não sei não me entregar Mas quando eu não consigo eu me adorrei Automaticamente eu me apaixonei Se eu sigo sem se entregar Com medo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou No tempo que eu penso existe amor Se eu sigo sem se entregar Com medo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou No tempo que eu penso existe amor Será que é isso que estou vendo? Você não tá acontecendo Eu deveria ter previsto O sol não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Do jeito que eu me entregar Quando eu não consigo eu me adorrei Automaticamente eu me apaixonei Se eu sigo sem se entregar Com medo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou No tempo que eu penso existe amor Se eu sigo sem se entregar Eu prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Se eu sigo sem se entregar Se eu sigo sem se entregar O sol não é se para ele Pode balançar O ritmo de caixa e caixa Vai lá que parararará Para o santo que chegou Meu querido Do jeito de construção Vai lá que parararará O da senhora Meu irmãozinho, meu parceiro, né? Cuide, Flavinho RD7 CD Ela pediu forte abraço Eu dei o forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo Quando viu meu balote Tinha a Lore e a Morena Descubrando quem me ganha Eu tomando a escolazinha Gosto mais do que lasanha Depois mandei parar Eu saia do empate Vai ter espaço pra todas E tudo meu iate Vou pra cá Beijo nas ruas Relaxa Se acalma Me cola de No ritmo de caixa Vai lá que caixa E caixa E caixa E caixa E caixa No ritmo de caixa E caixa Mais brilhante do que nunca O nome dele é Pérola Vai lá que caixa E caixa E caixa E no ritmo de caixa Olha lá que caixa Vira a pintura, meu querido Tamo junto Que me manda No ritmo de caixa E caixa E caixa E caixa O parceiro de um marco Tamo junto, hein? Cuide, né? Meu parceiro Manda na rua Vai lá que pararara E com o Gonçalo E com o Gonçalo Meu querido Ela pediu Um forte abraço Eu dei um forte Pra dar sorte Depois me pediu um beijo Quando viu meu balote Tinha a Lore E a Morena Disputando Quem me ganha Eu tomava Bora, eu digo Mas não tem lasanha Depois mandei parar Eu saia do empate Vai ter isso Passou pra todos E tudo bem Eu viagem Vou tacar Beijo nas ruas Relaxa Se acalma E um de oliveiro No ritmo de caixa Olha que caixa E 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 caixa No ritmo de caixa O ritmo de caixa em caixa Vai lá que parará Água, água ideal Vai lá que parará Eu disse parará Ô tapa Acabar, tudo será E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto